Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o concurso de escrevente técnico. Muito interessante esse concurso lá do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Se você está buscando informações sobre essa carreira ou está pensando em participar desse concurso, esse vídeo é pra você. Antes de falar o que faz um escrevente técnico do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, eu preciso chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Dankas e se você é policial ou concurseiro, esse vídeo é pra você, porque eu vou falar da carreira de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para começar, vamos falar das atividades dessa carreira. O escrevente técnico judiciário tem como função executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvem o suporte técnico e administrativo às autoridades do TJM, aos juízes militares. O juiz não é militar, a gente fala juiz militar porque está no TJM. Isso significa que ele desempenha tarefas como dar andamento a processos judiciais que envolvam policiais militares e bombeiros militares e também os processos administrativos. Ele atende o público na sua essência, né? São os advogados ou mesmo os policiais militares, os bombeiros militares. E também atende o público interno, resolvendo problemas do cotidiano. Tranquilão isso daí. Elabora e verifica documentos importantes, documentos do judiciário. Controla a guarda do material de expediente. Além de se atualizar sobre a legislação e normas. Ou seja, é uma carreira promissora. É uma carreira que a pessoa consegue crescer com o próprio serviço. Sensacional! Uma informação importante é que a jornada de trabalho desse importante cargo na carreira pública do judiciário é que tem uma carga horária de 40 horas semanais. E aqui vai uma novidade. Com a publicação de uma resolução, é possível realizar o trabalho em regime de home office. Home office, como se estivesse trabalhando lá no TJM. Isso significa que em certas ocasiões, você, candidato, futuro escrevente técnico e judiciário do TJM, poderá trabalhar diretamente da sua casa. No entanto, é preciso observar alguns limites em se tratando de trabalho remoto, assim como acontece lá onde eu trabalho. Ah, já que eu falei de onde eu trabalho, uma coisa legal que eu quero compartilhar, quero experienciar com você. Você deve saber, evidentemente, que eu era policial militar aqui em São Paulo. Minhas escalas de serviço eram como a maioria das escalas dos policiais. Era finais de semana, era de dia, de noite, de madrugada, feriado. Às vezes, eu não podia tirar férias no final do ano. Tudo isso é tranquilo, porque quando você pensou em ingressar, ou pensa em ingressar a carreira policial, já sabe que essa é a forma de administração de recursos humanos de uma atividade tão importante da preservação e manutenção da ordem pública. Tudo tranquilo, porque eu entrei na PM sabendo que seria dessa forma. Mas quando eu mudei de cargo, quando eu fui para o tribunal, eu sou concursado, você sabe, pasmem, galera, pasmem. Então, desde que eu fui para o tribunal, não trabalho à noite, não trabalho nos feriados, não trabalho nos finais de semana. E esse fator de liberdade e flexibilidade é um dos eixos da boa qualidade de vida que você deve pensar. Querendo ingressar no serviço público, ou já ingresso na carreira policial, por exemplo, na carreira militar, será que essa é uma oportunidade de mudança? É você que decide. Como eu já compartilhei um pouco da minha experiência, eu vou pedir para você me ajudar aqui no meu trabalho no YouTube, deixando um like, compartilhando esse vídeo para algum amigo que pensa em estudar para o TJM, ou mesmo ingressar no serviço público. Pois as informações, as dicas e as orientações, principalmente as minhas experiências que eu vivi e passo para vocês aqui no YouTube, é algo difícil de encontrar aqui nos diversos canais que temos nessa plataforma. Então, já deixa o like aí e se inscreve no canal. Deixa eu falar um pouquinho da remuneração, de alguns benefícios desse cargo. A remuneração e benefícios são oferecidos a um inscrevente técnico judiciário quando ele ingressa à carreira. Para iniciar, atualmente, ensino médio, a remuneração inicial passa de R$ 5.480. Além disso, a importante carreira pública oferece uma série de benefícios, como auxílio alimentação, auxílio creche, assistência à saúde, adicional de qualificação, você é estatutário, tem quinquênio, tem sexta parte, e assim vai somando os benefícios. Você já é servidor público do Estado, você leva tudo para o poder judiciário. Esses são alguns benefícios do profissional, do inscrevente técnico judiciário, que são pontos realmente que agregam muito valor aos interessados em ingressar nessa carreira, ou aqueles que desejam migrar para o poder judiciário. Gente, deixa eu passar uma outra informação. Poucas pessoas conhecem o concurso do TJM. Poucas mesmo. E você que acompanha o meu canal, sabe dessa informação antes de muitas pessoas. Então dá tempo de estudar a prova em setembro. Se você começar agora, vai dar bom. Vai dar bom. Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da carreira. Falar sobre o desenvolvimento na carreira de um inscrevente técnico judiciário no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. A gente sabe que nessa carreira existem muitas oportunidades de crescimento e progressão. Com o tempo, evidentemente, isso não acontece de um dia para o outro, não acontece em um ano, mas com o tempo, as rotinas de trabalho tendem a se tornar mais familiares, você passa a entender melhor o trabalho, sua atividade, seu desempenho vai sendo melhorado. E aí vão surgir muitas, muitas oportunidades. É possível buscar opções adicionais, você vai fazer cursos e especializações. Isso vai abrir um montão de porta para promoções e aumentos salariais lá no Poder Judiciário. Muito diferente. As oportunidades são diferentes no Poder Judiciário em relação ao Poder Executivo. as formas de você conseguir benefícios com a meritocracia é totalmente diferente. Eu falo por mim, pela minha experiência. Lá no tribunal, se você tem cursos, você tem a opção de fazer treinamentos, você consegue subir na carreira de uma outra forma, tá? Em relação, por exemplo, à polícia civil, à polícia militar. Se tiver alguma dúvida sobre isso, coloca nos comentários que eu passo para você alguns detalhes sobre as diferenças do Executivo em relação ao Poder Judiciário. E sim, tem concurso público aberto. Se você está interessado em se tornar um escrevente técnico e judiciário do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, é importante ficar atento a todos os concursos, especialmente o que está aberto hoje, aqui em São Paulo. O atual edital do TJM, quem vai fazer essa prova, quem é responsável pela prova é a VUNESP. Ela vai oferecer o TJM. Nesse edital, o edital oferece vagas para preenchimento imediato para quem tem somente o ensino médio. Isso é sensacional, com salários superiores a R$ 4.480,00. E também para quem tem nível superior. As inscrições são realizadas online e é preciso pagar uma taxa de inscrição que varia de acordo com o nível de escolaridade. No vídeo anterior, eu já falei sobre isso, tá bom? Então, fique atento aos prazos e requisitos para participar. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns resumos importantes para você conhecer um pouquinho mais sobre esse concurso que poucas pessoas conhecem. Então, está aí uma ótima oportunidade para você ingressar aí na carreira pública do Poder Judiciário. Aproveitando que eu estou falando bem desse concurso e eu sei que é um concurso bom, o CPP vai fazer um curso direcionado a quem vai emprestar o TJM São Paulo nível médio. E eu estou super feliz mesmo porque recebi um convite para ser professor de algumas disciplinas específicas que ninguém tem. Aproveita, né? Já faz sua matrícula no link aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link. Já vai estudando. Tenho certeza que dá bom. Tenho certeza absoluta que você estará entre os meus milhares de alunos aprovados ao longo da minha jornada como professor. Então, eu acredito, sim, dá tempo de estudar. A prova não é difícil. É pela VUNESP. Se você entender como é a VUNESP, entender as nossas aulas, estudar dá tempo de estudar firme e forte para passar nesse concurso. Como já disse, estou super animado. Acompanhe aqui no YouTube algumas aulas específicas para o TJM. Para você conhecer as aulas, tem que estar inscrito no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E assim, a gente vai chegando ao final desse vídeo que eu falei um pouquinho mais sobre o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Espero que as informações que eu tenha passado elas sejam úteis para você tomar alguma decisão ou mesmo para ter mais conhecimento sobre o cargo. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários o que você deseja saber sobre a carreira de escrevente técnico judiciário. Também na descrição desse vídeo vou deixar um link com o meu WhatsApp. Se você quiser falar comigo, clica lá no link e a gente bate um papo sobre esse cargo. Sem novidade. Também vou deixar um outro link para você entrar no meu grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram eu sempre vou passando vídeos, informações sobre concursos na área policial, na área militar, Tribunal de Justiça que são concursos que poucas pessoas acabam entendendo algumas importâncias para poder passar. Tem muito fake news na internet. Então entra no meu grupo que eu só passo notícias de fato. Para quem já me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo muita enrolação quando a gente fala de concurso público. Lembrando que o TJM oferece oportunidades de crescimento para o seu futuro. e eu tenho certeza que você vai agradecer bastante se você optar em fazer esse concurso e passar porque no futuro esse cargo vai fazer muita diferença na sua vida. E para finalizar esse vídeo vou deixar aqui ao lado esses dois que eu tenho certeza que um deles faz sentido. Então é só clicar num deles. E aqui do outro eu deixo um botãozinho aí para você se inscrever no canal caso não seja inscrito. E eu deixo aí meu forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!